Parib.net Parib.net é estourado Eu tô ligado Ô Parib, ô Parib Parib.net Ô Parib, ô Parib Parib, ô Parib Nunca tem pouco, rapaz Páib Semendecine da provide Desenvolver oailed Seguindo ação da parede E o que atrás-mostrou Dessa beck Vamos aceler Vamos ver no foes Parib, ô Parib Não noshalvi O Parib Eu tô ligado Eu tô ligado Parib Só ali Páib Parib A CIDADE NO BRASIL 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 PARIP.NET A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL